O incêndio em grandes proporções atingiu a zona rural de Brasópolis, no sul de Minas. As chamas, perdão, as chamas se alastraram rapidamente por causa da ventania na região. Olha só essa imagem, você que está em casa, vai dando uma olhada. Começou a noite, você viu que o céu estava escuro, começou ontem à noite. Olha lá, olha só que imagem impressionante. Hã? Alastraram rapidamente por causa da ventania na região e ameaçaram atingir o Laboratório Nacional de Astrofísica, lá em Brasópolis. A nossa querida Sara Miller traz os detalhes pra gente. Vamos ver, balança aí. Em um dos vídeos, a altura das chamas impressiona. Segundo os bombeiros, o incêndio na zona rural de Brasópolis começou por volta das duas horas da tarde de ontem e atingiu pelo menos sete bairros. Um dos locais mais atingidos foi o Pico dos Dias, que fica próximo ao Laboratório Nacional de Astrofísica. Pessoal, o fogo está subindo forte na bananal aqui, que acho que é do fanelzinho. Se a gente arrumar voluntário, a gente consegue cercar esse fogo na estrada aqui. É só vir gente aqui, porque está muito grande. Mas se a gente não deixar atravessar a estrada, vai salvar a mata. Vamos fazer força, arruma voluntário, pede para o bombeiro vir. Neste vídeo gravado pelo fotógrafo Luciano Lopes, dá pra ver que os moradores usam baldes de água e mangueiras para ajudar de alguma maneira. Casas foram atingidas e tiveram parte da estrutura danificada. Um agricultor perdeu toda a produção de banana e café. O prejuízo é total 100%. Eu trabalho com café e com banana, aí o que eu tinha aqui queimou tudo. Acabou, não sobrou nada, na verdade. Ainda de acordo com os bombeiros, pelo menos 20 pessoas de cinco famílias foram retiradas das casas e foram levadas para a casa de parentes, até que a situação seja controlada. Um carro que estava em uma propriedade ficou destruído. Ainda de acordo com os bombeiros, ainda não há informações de quantos hectares foram atingidos, já que o incêndio continua no local. Militares de cidades da região e voluntários atuam no combate às chamas. A prefeitura de Brasópolis publicou uma nota nas redes sociais pedindo para que a população não se aproxime do local do incêndio e informou ainda que disponibiliza transporte para moradores da região que queiram sair do local por causa da fumaça.